O mais importante é o que a gente está conseguindo nas músicas, principalmente no Samba Charme e tenho certeza que na próxima, agora que eu conheci o Felipe, é interessante isso também. A pessoa é realmente a música que faz, não foi nenhuma surpresa, nunca tinha visto, nunca tinha conversado com o Felipe, exatamente o que eu esperava, exatamente a música que você faz, cara, exatamente você, João também, eu acredito que eu também. Então, esse negócio que vai gravar longe ou perto, quando isso tudo passar, eu proponho que a gente grave uma tocando todo mundo ao mesmo tempo, a gente faça uma música de Cristo, a gente aluga o estúdio, eu acho que seria muito legal, mas até lá, a gente pode continuar fazendo nossas músicas, o resultado, eu tenho certeza que está agradando a nós e a quem está nos ouvindo, eu tenho certeza, tem que continuar. E só um detalhe, e gravar, às vezes, sozinho, em casa, a gente rende bem, não tem ninguém olhando, a gente toca, tenta coisas, que a gente nunca tentaria, de repente, se tivesse feito isso. É, é, isso é incrível, não é isso? Tem um conforto e um tempo que, às vezes, não tem no estúdio, né, um relax, né, que eu estava comentando isso com o Fernando antes também, que, às vezes, não tem ninguém para te produzir, que tem também, às vezes, é bom também ter alguém de fora para te produzir, para falar, aí, essa parte aí vai de novo e tal, às vezes, você está tocando, passa batido, mas tem esse lado também, que, por outro lado, você ouve, e esse lado, vão refazer isso aqui, e não tem agulhação, não tem taxímetro rolando, né, isso realmente faz uma diferença. Bom, então, meus amigos, eu acho que... É isso, né, gente? Falamos bem, falamos muito, agora temos que fazer música aí. Tchau, tchau.